Com o Sicred você tem liberdade para escolher como pagar, então me diz, como prefere? No crédito, no débito, com senha, QR Code com relógio, computador ou celular A escolha é sua, é sua, a escolha é sempre sua, é sua, é sua, a escolha é sempre sua É bom poder escolher como pagar, não é? E também aonde comprar Escolha negócios da sua região e coopere com a economia local Acesse sicred.com.br e saiba mais A escolha é sempre sua